Gente, começando mais um novo vídeo de GTA San Andreas Apresentado por minha Liscuna Seja muito bem-vindo Peço desde já que você deixe o like E que você aperte o botão de inscrição do canal Vamos fazer mais uma visão do Switch Sweet Sweet Girl Shit, where are all the homies at? Fuck they at? Damn Fuck it Hey Crown, no time to chit chat Been seeing a Seville family beer Work out on the street and the boys don't like it I'm pinned down in Seville Hood And we need to ride out of here Pronto Oh, for sure, man Hang in there Drive by Emmett and get heated Não tem carro aqui não, brother Não tem carro, mano O cara tá morrendo, mano Não tem carro Agora o carro é recuperado A música está esperando, mas ninguém se derrubado É um pobre, não é um morrer Eu tenho que sair de novo Eu aprecio isso Obrigado você está me atingindo! Você está me atingindo! Vamos lá! Não tem caixas, Maldi! Não! O que agora está morrendo? Não! 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 Ele já está com o povo! Ei! Luz! O cara não morreu, mano. Não, o cara não atende o telefone, atende esse telefone, caramba. Get a car, we'll meet you out front. You think this is a parade? Ow, that hurt! Seville family on our case! Don't worry, girl. I don't drive as bad as CJ. Man, Seville family's gone too far this time. CJ, imma give you a lesson. Shit is crazy, bruh. We gotta bring the families back together. She got a sister, CJ. You want her now? You know what? You know what? I see you inside, baby. Man, this set-tripping is killing the families. You did good back there. Hey, I'm a Johnson boy. Hey, I got unfinished business. Big love. Going out of the fire. I got the boss. I was blind. The girl is blind, baby. I got to get to the girl. I'm saving eso. gente obrigado por assistir deixe o comentário o like o like ativa o sininho um abraço aos cavalheiros um beijo às damas fiquem com Deus se inscreva no meu canal se você não estiver inscrito siga-me no twitter na descrição do vídeo e até o próximo vídeo